O Gênio Quadro faz parte de um tipo de político que o povo gosta, que na minha opinião, enquanto o povo gostar de políticos como ele, nós não saímos do atraso. Sabe, o populista barato, o autoritário, o que acha que as pessoas têm que ter um chefe que mande, que dê ordem, que use a chibata, sabe, que não tem respeito pelas pessoas, que grita com o jornalista, que ofende os adversários. Eu, pela minha formação política, jamais me emprestaria a ser um político desse tipo. Ou seja, veja, quando você chega à conclusão que o Gênio Quadro renunciou na expectativa que um golpe militar o reconduzisse com mais força, você vê a concepção política desse homem. Ou seja, eu acho que não seria bom para o Brasil. Uma pessoa preocupada com briga de gala, uma pessoa preocupada com biquíni, quer dizer, deveria estar preocupada com os problemas sociais. Quando é que a pessoa começa a ficar ditador? Sabe, isso é importante. Quando é que alguém começa a ter características de um ditador? É quando a pessoa se sente superior aos demais. Sabe, quando a pessoa se sente superior às instituições, às organizações da sociedade civil. Quando a pessoa começa a entender que não precisa ouvir mais ninguém, quando a pessoa só tem boca, não tem ouvido, a pessoa começa a ficar com atitude de ditador. E o presidente Fernando Henrique Cardoso, se não toma cuidado, está enveredando por esse caminho. Para a cabeça dele era demais estudar tanto e ser dirigido por um metalúrgico. É a única explicação pela qual eu acho que ele não entrou no PT. Porque em 80 nós fizemos um encontro no hotel em São Bernardo com 90 deputados para criar o PT. A primeira divergente é que eles queriam que nós mudássemos de nome. Não pode ser PT. Por que não pode ser PT? É porque não fica bem e tal. Não vai dar certo. E aí queriam discutir a direção. Não, a direção vai ser, sabe, do nosso time. O trabalhador tem que dirigir o partido. É importante, inclusive, para a história deste país, a gente lembrar que em 1978 fomos nós, os sindicalistas, coordenados por mim, que fomos procurar o Fernando Henrique Cardoso para lançá-lo candidato ao Senado em 78. A gente tinha a expectativa de que ele pudesse ser efetivamente um socialista. Não precisava ser um socialista ortodoxo, poderia ser um socialista democrático. Nem isso ele quis ser. Depois que ele teve um milhão e cento e cinquenta mil votos, ganhou do Cláudio Lembo, ele foi suplente, aí ele percebeu que o Montoro ia ganhar as eleições de 82, ele começou a se afastar da gente. E começou a questionar a criação do PT. E aí foi, na minha opinião, foi ele que acabou com a campanha das diretas, ele que incutiu na cabeça do Tancredo Neves, sabe que o Luiz Guimarães não seria aceito pelos militares, portanto era preciso mudar de direta já para mudança já. E aí a gente foi se afastando. Eu sempre tive uma boa relação. Sempre tive uma boa relação com o Fernando. Depois que ele foi eleito presidente da República, nós nunca mais conversamos. Não conversamos nunca mais. Eu acho que ele se transformou em uma figura muito prepotente. Eu imaginava que ele tinha feito aliança com a direita para ganhar. Mas, na verdade, ele não fez para ganhar. Ou seja, ele foi ganho pela direita. Eu acho que o Parlamento Brasileiro funciona como uma espécie de bolsa de valores. A verdade é que as pessoas de boa índole, as pessoas sérias, as pessoas comprometidas com as suas concepções ideológicas, são minoritárias no Congresso. Lamentavelmente, aquilo é um balcão de negócio. Cada eleição é importante e você vê como é que acontece. O presidente da República é obrigado a chamar o Judas para poder ver quantas moedas as pessoas precisam para votar. É essa, lamentavelmente, a atuação do Congresso Nacional e respeitando que tem gente da maior seriedade. Se o presidente Fernando Henrique Cardoso tivesse um mínimo de sensibilidade, ao invés de atacar o sem-terra, eu acho que todos nós deveríamos dar sem-graça a essas pessoas, dar graças a Deus à existência dessas pessoas, porque ou ele é um sem-terra brigando pelo direito de um pedaço de terra, ou ele é um companheiro de um rato dormindo embaixo de um viaduto. Sabe, então eu acho que é essa discussão que nós temos que fazer no Brasil. Sabe, não é pensar se o Brasil vai ser a Alemanha, se o Brasil vai ser os Estados Unidos, é pensar se o povo brasileiro vai tomar cassete de manhã, almoçar e jantar. Eu descobri que a gente é obrigado a decorar textos para ir para debate na televisão. E foi a partir dessa descoberta, em 89, o Colo não conhecia o Brasil. O Colo conhecia o quê? Sabe, conhecia o Rio de Janeiro, conhecia Paris, Miami e Brasília. Sempre foi uma boa vida. Sabe, ele não tinha dimensão do Brasil. Decora meia dúzia de palavras, faz com chave com o sistema de comunicação do Brasil, sabe, e sai por aí falando. Aí, foi a partir daí que me deu a ideia de que se eu quisesse governar este país, eu precisaria conhecer, sabe, este país. Resolvi fazer as caravanas para poder ter uma interação. Muitas vezes tentaram me convencer de que eu tinha a dizer que ele era viciado em droga, que ele tinha... Eu nunca tive coragem de dizer porque não fazia parte da minha formação política me meter nos problemas pessoais. Eu gostaria de ser lembrado como um torneiro mecânico que atingiu, sabe, a maturidade de ter consciência política. Só isso. Olha, eu primeiro não sei se vou ser lembrado daqui a 50 anos, mas se eu tiver que ser lembrado, eu quero ser lembrado como alguém que cumpriu com muita fidelidade os princípios de ética que deve ter na relação humana, sabe, entre as pessoas das mais diferentes concepções ideológicas. Eu fui fiel ao movimento sindical brasileiro, eu fui fiel aos trabalhadores, eu sempre procurei falar menos o que eu pensava e mais o que eu entendia que as pessoas queriam que eu falasse. Eu nunca fiz uma assembleia na Vila Euclides que antes eu não atravessasse o estádio inteiro andando e conversando com as pessoas para ter uma dimensão do que eles gostariam que eu falasse.